As vantagens de você ter um imóvel próprio é uma poupança segura, é uma poupança segura. Poupança, tá? Quando eu falo poupança, é uma forma de guardar dinheiro de uma forma segura. Por quê? Porque o imóvel é teu, tá? No seu nome. O risco é muito menor, você não tem quase risco de perder isso. A não ser que cai um avião, um ônibus, sei lá, desenfreado, cai lá e quebra tudo. Então, é muito difícil você perder o dinheiro aqui. Então, é um cofre seguro, vamos dizer assim, uma poupança, poupança, tá? Poupança segura, tá? Agora, há uma poupança segura. Então, se você quer ter mais segurança de poupança, ou seja, ter o dinheiro poupado, vamos dizer assim, com mais segurança, o imóvel é o melhor negócio. Agora, quer dizer que ele é um bom investimento? Como eu disse, não necessariamente. Mas, ainda assim, existem investimentos melhores. Melhores do que o rendimento de um imóvel. Melhores do que o rendimento de um aluguel de um imóvel. E quando eu falo em investimentos, prestem bastante atenção. Investimento não é você aplicar o dinheiro no mercado financeiro. Não é CDB, Tesouro Direto, ações e tal. Investimento é qualquer coisa que você emprega o seu dinheiro e volta mais dinheiro. Então, quando eu falo em investimentos, para deixar isso aqui bem claro para vocês, eu estou falando que é saber multiplicar o dinheiro, não só no mercado financeiro, tá bom?